Todos os ângulos da notícia, os fatos do dia tratados com profundidade, investigação, contexto, diversidade. É assim que a sua vida é mostrada no Panorama, o novo programa jornalístico da TVE. Das sete e meia às oito e meia da noite, na nossa TVE. Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Obrigado.